Estimados irmãos e irmãs, na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e nas dores de Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria no Senhor. Eu quero iniciar pedindo a vocês desculpas pelos barulhos externos, porque o Eremitério é no centro de uma comunidade carente e, infelizmente, para muitos deles, não para todos, hoje é um dia de bebida, de farra, de som, não é? De paredão. Então, muito barulho ao redor do Eremitério, mas eu escolhi viver entre eles, eu escolhi estar entre eles, ser entre eles, viver a minha contemplação no meio, no centro, de uma comunidade carente, que hoje, por respeito social e divinidade, não se chama mais de favela, não é? Então, me desculpe os gritos, os alaridos, o barulho de moto, os estampidos de qualquer coisa que possa ter, porque para eles hoje é um dia de feriado, não é? Eles não têm a noção da santidade desse dia. E eu quero falar com vocês sobre a santidade desse dia. Meus irmãos, minhas irmãs, nunca a hora da misericórdia teve tanta razão de ser, teve tanto sentido como hoje. Nunca, às três da tarde, do ano inteiro, foi tão importante e será tão importante quanto a de hoje. O Pai reúne em Cristo, às três da tarde, todas as intenções dos nossos corações que se elevam ao céu. Hoje, às três da tarde, é a hora da graça, a hora meritória da graça, em que o Cordeiro de Deus dará o seu sangue por nós, será imolado por nós. Eu quero lembrar a você que hoje, nunca a sua oração, o ano inteiro, terá tanto valor como hoje, três da tarde, a hora suprema do holocausto, do mártir do Gógota, Jesus e Yeshua de Nazaré. Quero lhe convidar a ir à sua paróquia, à sua capela, à sua área pastoral. Quero lhe convidar a ir à capela, quero lhe convidar a ir à sua comunidade. E se, por alguma razão bastante considerável, você vai ficar em casa, que é às três da tarde, você não só dobra o joelho, mas a alma, porque se abre para nós, como o mar vermelho, o portal da graça. E nós podemos passar por esse portal e alcançarmos de Deus perdão, misericórdia, graças e bênçãos, livramento de toda a ordem. Hoje, às três da tarde, nós somos convidados a integrarmos a galeria imortal do preciosíssimo sangue de Jesus e das suas santas chagas e das suas quatorze estações crucificantes e cruciantes. Meu irmão, minha irmã, não deixe que às três da tarde passe indiferente ao seu coração e à sua mente, porque é a hora do nosso resgate, o pagamento da nossa dívida, em que a nossa dívida foi quitada no sangue do Cordeiro. Nós, cristãos católicos, cremos nisso. Não deixe que às três da tarde você esteja envolvida, envolvida em coisas e afazeres que desloquem o seu pensamento, desconcentrem a sua mente de Jesus hóstia, de Jesus marte, de Jesus crucificado, de Jesus abandonado, como diz a nossa mãe espiritual de nossa comunidade, Chiara Lubbock. Queiramos sorver, beber, tomar o cálice do Senhor. Beijemos suas chagas, o noivo, o esposo da nossa humanidade. Entremos no banquete do Cordeiro Imolado, nos alimentemos do seu santíssimo sacramento. Façamos reverência, junto com os anjos, querubins, serafins, tronos, dominações e potestades, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Olhemos para a ignomínia da cruz e peçamos perdão e misericórdia ao Pai Eterno, ao Espírito Santo Consolador. Que Deus possa dar a você uma sexta-feira de graça e que você possa se banhar na piscina do preciosíssimo sangue de Jesus às três da tarde. Que você possa se envolver no sentido profundo dessa hora. Nunca às três da tarde fez tão sentido quanto hoje, irmãos e irmãs. Lembrem-se disso. Coloquem isso dentro de seus corações e de suas almas. Afinal, somos cristãos, somos cristãos católicos, apostólicos, romanos. Queremos viver com intensidade a Santa Liturgia. As orações e o abraço pré-pascal do irmão Emanuel Maria, do menino Jesus e Santa Terezinha, da comunidade católica Cristo Dóminos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto